Fala galerinha, tudo tranquilo? Aqui quem está falando é o Cooper Colored e hoje estou trazendo mais um vídeo para vocês no canal. Hoje eu vou ensinar a como entrar, acessar o modo de segurança de um notebook ou computador. Independente da marca, tá galera? Este método serve para a maioria dos modelos. Eu disse maioria, porque infelizmente não funciona em todos. Mas não custa tentar aí no céu, não é verdade? Vamos lá. Eu vou ligar o notebook, você liga esse notebook ou computador e em sequência aperta F8. Prontinho, acessamos a tela do modo de segurança. Agora a gente escolhe modo de segurança, modo de segurança com rede, modo de segurança com prompt de comando. Você escolheu, aperta Enter e pronto. Você entrou, acessou o modo de segurança do seu notebook ou computador. Lembrando, é só ligar e em sequência apertar F8 até entrar nessa tela. Espero que vocês tenham gostado da dica. Se gostaram, deixem um like, um joinha, um curtir. Se são novos aqui e querem se inscrever no canal, vai ser um prazer ter vocês aqui como inscritos. Estou sempre fazendo vídeo para ajudar a galera. Valeu, muito obrigado e até mais!